TV Márcio Araújo Olá, cara de Guaraná! Hoje tem música aqui na TV Márcio Araújo E meu convidado é o que vocês conhecem Gabriel Moreira Que vai tocar aquele banjo incrível dele Gabriel, isso é uma guitarra, né? É uma guitarra? Então, o Gabriel vai tocar a guitarra incrível dele Vai lá, Gabriel! E essa música é pra quem solta punzinho, tá? Música é som Pum faz som Pum é música Em qualquer tom Música é som Pum faz som Pum é música Em qualquer tom Tem pum fininho e bem fingido Tem pum sem som que sai escondido Tem pum bem alto que não tem fim E tem pum assim Música é som Pum faz som Pum faz som Pum é música Em qualquer tom Música é som Pum fedorento no corredor Pum escondido no elevador Pum escondido no elevador Pum bem nojento feito um gambá Pode soltar Música é som Música é som Música é som Pum faz som Pum faz som Pum é música Pum é música Em qualquer tom Pum é música 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 Pum é música